Ah não, o sabor! Ah não, o sabor! Não, o que ele tá achando graça! Não, não, não! Não, não, não! Eu preciso mesmo mesmo armar a cama! Não, vai! Vai, vai, vai! Não, já deu essa história! Tô muito brava! Galera, hoje eu tô falando meio baixo porque hoje eu vou passar 24 horas imitando minha mãe! Será que ela vai ficar brava? Não sei, tomara que não! Então já vai deixando o like, se inscreve no canal e siga nas redes sociais! Tá tudo aqui no link da descrição! Aqui não fica na sala do lado! Vamos assim comigo! Vocês tão gravando? Por que vocês tão gravando? O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Por que você tá me imitando? Por que você tá me imitando? Ah, para, vai! Ah, para, vai! Você não vai ficar me imitando, né? Você não vai ficar me imitando, né? Por que você tá deixando ele fazer isso? Por que você tá deixando ele fazer isso? Você vai me imitar? Você vai me imitar? Eu não vou ficar imitando. Eu não vou ficar imitando. Quando que isso vai acabar? Quando que isso vai acabar? Para de me imitar e me responde! Para de me imitar e me responde! Mas eu não pisei as duas mãos na cabeça. Mas eu não pisei as duas mãos na cabeça. O que que foi, Bruno? O que foi, Bruno? Ele tá assistindo o desenho aqui, ó. O vídeo do... Do Rodrigo? Do Rodrigo? Do Rodrigo? Para, vai! Para! Paralelipípedo! 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 Acho que eu tô com fome. Acho que eu tô com fome. O que que foi, Bruno? O que que foi, Bruno? Não. O que? O que? O que? O que? Eu não tô mexendo no computador. Eu não tô mexendo no computador. Então você não sabe me imitar direito. Então você não sabe me imitar direito. O que foi? O que que foi? O que que foi? O que? O que? Olha lá! Olha lá! Eu tô com água, 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 eu O que é isso? 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 Você não tá me imitando? Você não ia me imitar? Então toma! Então toma! Tá difícil de sair, vou te ajudar! Tá difícil de sair, vou te ajudar! Não é pra beijar! Você vai cair assim, vai derrubar! Você vai cair assim, vai derrubar! Você não tá me imitando? Você não tá me imitando! A minha tá vazia, a sua não tá! A minha tá vazia, a sua não tá! Deixa eu pegar uma! Você vai ficar andando atrás de mim? Você vai ficar andando atrás de mim? Não! 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 Só! Não! Não, não! É que eu tinha que tirar uma câmera! Ah, espertinho. Ai, Bruno. Ai, Bruno. Ai, Bruno. Ai, Bruno. Ai, Bruno. O que foi, Bruno? O que foi, Bruno? Ah, não. Sério? Tem pra trocar seu irmão? Tem pra trocar seu irmão? Isso vai durar até quando? Isso vai durar até quando? 10 minutos só, né? 10 minutos só, né? Não, tu tá demais já. Não, tu tá demais já. Você ri, né? Você ri, né? Você ri porque não é com você. Você ri porque não é com você. Fazer um vídeo imitando o meu irmão. Fazer um vídeo imitando o meu irmão. Ai, você vai ver só, viu? Vai ver só, viu? Tomei. Você viu? Deu choque. Deu choque. Ô, Bruno, o que você quer, Bruno? Ô, Bruno, o que você quer, Bruno? Pega um brinquedinho ali pra ele, pô. Pega um brinquedinho ali pra ele, pô. O que foi? O que foi? Ô, que passioninho. Que hora que eu fui dar mamá pro Bruno? Que hora que eu fui dar mamá pro Bruno? Você vai dar mamá também? Você vai dar mamá também? Sim. Não, é sério. Não, é sério, gente. Chega, vai. Vai. Você vai me atrapalhar aqui. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Não, chega, ok. Não, não chega, não. Eu tô pedindo uma toma. Vamos lá. Gu, já deu já, vai. Já deu já. Vai. Ah, não, o sabor. Ah, não, o sabor. Não, o sabor. Não, senta mais por graça. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Eu preciso mesmo mesmo a cama. Não, 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 não. A cama. Não, vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Não, já deu essa história. Tô muito brava. Tia, galera, ela ficou muito brava comigo agora. Será que eu devo continuar com isso? Assim? Gente, ela é muito... É sério. É sério, é sério. Ah, é assim? Ah, é assim? Vai ficar me imitando. Vai ficar me imitando. Pera aí. Pera aí. Tá me imitando? Você não tá me imitando? Quer abrir uma banana? Quer abrir uma banana? Não, não quero. Cadê sua banana pra você mimitar? Cadê sua banana pra você mimitar? Você tá me imitando? Não, você tá me imitando. Tá. Tá. Mimitar? Mimitar. Tá. Tá. Mãe, não vai assistir nenhuma tevezinha? É. É. Não, eu quero dormir. Mãe, eu não vi na cama que é muito ruim. Não, eu quero dormir aqui. Não vai mexer no celular? Não. Não vamos passear? Não, eu quero dormir, tô cansada. Vamos comer um hambúrguer? Eu vou dormir, eu tô cansada. Você tá me imitando? Tô. Eu tô rindo por acaso? Não. 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 Então por que você tá? Você não tá me imitando? Tô. Agora eu vou te imitar, de verdade. Então vai. Então vai. Então me imita aí. Então me imita aí. Presta aqui um pouquinho. O quê? Presta. Não vai comer, não vai tomar sorvete? No meu sonho. No meu sonho. Onde? Você vai. Tá vendo? Pensa bem antes de você imitar o gay. Antes de você imitar o gay. Galera, esse foi o vídeo De eu passar o dia inteiro Imitando a minha Mãe Se vocês gostaram Deixem muitos likes pra eu ficar feliz E se inscreve no canal E E agora nós vamos dormir Porque o Gustavo Já que me imitou Ele vai ficar sem celular Não, mas eu já passei o dia inteiro Imitando, agora eu posso jogar Eu vou dormir